A tal da nota de culpa Que eles eram Lá vem merda, ó, ele vai falar da nota de culpa Lá vem merda, olha só, vamos lá, vamos ver Eu tô torcendo pra que ele não fale Eu já tô até imaginando a bosta que ele vai falar, vamos ver Obrigados a assinar, como é que funciona isso? A polícia Fez esse Pegou esse depoimento É... Não, eu não tenho, o que tá, ou tá no PDF Felipe, tá naquele PDF Que eu enviei, que é o processo inteiro Ou tá lá, ou se conseguir colocar Essa foto, também tá valendo, não tem problema Nota de culpa, tá aqui, ó, Polícia Federal Nota de culpa Aí tá, ok O delegado de polícia aqui Ademir Domingos Pinto da Silva Aí tem a nacionalidade, descrição E ele assina, então Esse documento Que é ele admitindo os crimes Pelos quais... Meu Deus do céu Eu sabia que vinha merda Gente, é um... Isso aqui, como que o jornalista Me fala uma merda dessa Querido, nota de culpa Não é confissão de crime Pelo amor de Deus A nota de culpa É só um papel que tá escrito assim Nós estamos te prendendo Por causa disso, disso, disso e disso Assine aqui Só pra você saber Que a gente tá te explicando aqui Por que você tá sendo preso Mas você não tá assinando Uma confissão Nota de culpa Não tem absolutamente Nada a ver Com confissão Pelo amor de Deus Não, não é possível Eu sabia que ia dar merda isso aí Eu sabia que quando ele começou a falar Nota de culpa Gente, um jornalista Não sabia o que é uma nota de culpa O querido O nome nota de culpa Não quer dizer que ele assume a culpa Quer dizer só Tome ciência Pelos motivos Que estamos te prendendo Assine aqui só pra dizer Que você leu E que você sabe Que a gente tá te prendendo por isso Mas você vai se defender A gente tá te prendendo por isso É só uma nota É nota de ciência Tinha que mudar o nome Porque gente Desse nível aqui Acha que isso é confissão Pelo amor de Deus Não é possível, gente Mas ele foi acusada Acusado Prática dos artigos aqui 2, 3, 5, 6 Atos terroristas Inclusive preparatórios Da lei 3.260 De março de 2016 Artigo 288 Associação criminosa O 359 Abolição violenta do Estado Democrático de Direito 359M Golpe de Estado 147 Ameaça Eu espero que a advogada Agora Corrija ele A advogada tem Obrigação De corrigir Essa Merda que ele falou Absurda Tá? Por favor A advogada tem obrigação De corrigir OAB OAB Então 47A Inciso 1 Perseguição 286 Incitação ao crime Além de dano Ao patrimônio público Artigo 163 Todos do código penal Eu queria entender melhor isso Que você pudesse explicar Pra nossa audiência Ele foi obrigado a assinar Uma nota de culpa Mesmo ele tendo feito O depoimento dele Dizendo que Não estava na manifestação Não tinha invadido lugar nenhum Chegou tarde Veio vender as coisas Tinha o dinheiro Tinha a mercadoria Tinha tudo ali E obrigaram ele a assinar Como é que Tem que obrigar Ele é obrigado a assinar Nota de culpa Nota de culpa não é confissão Nota de culpa é uma ciência Olha assim Você está ciente Só pra saber aqui Meu Deus do céu Ele continua no mesmo erro Ele insiste mais Vamos ver se a advogada Vai corrigir Isso era colocado Como é que essa nota de culpa Era colocada Pro sujeito assinar Em que momento isso aconteceu E de que maneira Isso era colocado Pela autoridade Então O Admir É uma das pessoas São milhares de pessoas Colocadas em um campo De concentração Que é como eles chamam Feito uma fila Cada um com a sua mochilinha Com a sua bandeira Nas costas E eles passavam Por essa triagem Que para eles Era uma triagem E não era um depoimento Não era uma oitiva Não era um depoimento Era uma triagem Eles contavam Como cada um veio pra cá Se pagou Se não pagou Era uma conversa A princípio Uma triagem E no final Essa nota de culpa Estava pronta O Admir tem problema Ele não enxerga Gente, ela não corrigiu O cara E corroborou Com esse absurdo Corroborou Com esse absurdo dele Ô, Ad Isso aqui Isso aqui tá certo? Isso aqui? É sem óculos, né? Ele conversou Assina aqui Ele assinou Quando eu falei Assim, Admir Como é que você Assina uma nota de culpa Por um crime de golpe? Meu Deus do céu Será que ela não sabe O que é nota de culpa? Será que ela não sabe O que é nota de culpa, gente? Meu Deus Ela reforçou ainda Reforçou Associação Se você Doutora Eu só assinei Porque Me mandaram assinar Eu não tinha advogado Nada Me mandaram assinar Eu assinei Eu nem enxerguei Porque eu não consigo ver Sem óculos Eu não enxergo direito Então Ela ainda tá falando Que o cara assinou Sem ler Ela tá falando Que a nota de culpa É uma nota de culpa mesmo É uma confissão De crime E ainda E ainda Tá falando Que o cara O cara assinou Sem Gente, gente, gente Passou de qualquer limite Eu assinei Essa nota de culpa E assim foram Milhares de pessoas Algumas pessoas Que estavam Apareceram alguns advogados Ali pra auxiliá-los Algumas pessoas Orientadas por advogados Não assinaram Mas a grande maioria assinou Sem saber o que tava fazendo Como o Admir O Admir não estava Na esplanada Como é que Uma pessoa que nem era manifestante Tivesse assinado Uma nota de culpa Contou Meu Deus do céu A nota de culpa Não é O cara confessando A nota de culpa É só pra falar Eu tô te prendendo Por isso, por isso, por isso Só pra dizer Você sabe Você sabe Por que eu tô te prendendo Depois você vai lá Se defender Meu Deus do céu Gente Todas essas tipificações É Horripilante isso Eu mandei aí Por favor, Felipe Se puder colocar Pra quem tá chegando agora A gente tá hoje aqui Com a Taniele Taniele Telles Ela é advogada De Quase 150 réus Você fala quase Porque você já perdeu a conta É muita gente Já passou Já passou Há muito tempo Mas como eles foram saindo Algumas pessoas tinham condições financeiras Gente, tem algum advogado Aqui na live hoje? Vocês tão vendo isso? Você que é advogado Tá aqui na live hoje? Tá certo isso aqui? É normal um advogado Falar isso que ela tá falando? É comum? E como eu tinha me disposto A não cobrá-los Fazer um trabalho humanitário Então essas pessoas Que tinham condições financeiras Falaram Então agora você saiu Então agora você procura Um advogado A sua confiança Muito bem A Taniele Ela então advoga Pra esses réus O seu réu mais famoso Até agora É o primeiro E único Até agora Me parece Inocentado Pelo 8 de janeiro Que é o Geraldo Felipe Que foi Que era um morador de rua Ele foi pego ali No meio daquela Daquela confusão toda Foi preso Pode colocar Pode colocar o documento Na tela aqui Mas me deixa na tela Não me tira da tela não Deixa o documento Deixa o documento Na lateral aqui E aí quando eu pedir A gente coloca ele Na íntegra Pode voltar pra mim Enquanto você tenta fazer isso Olha só A Taniele então Ela defende esses Mais de 140 E 450 réus E muitos deles Não tinham nada a ver Com a manifestação O mais conhecido Até agora É o Geraldo Felipe Que é morador de rua Morador de rua Passou 11 meses preso E tem um outro caso Novo aqui Que ela está trazendo Com exclusividade aqui Pra nós Na nossa live aqui Que é do Geraldo Desculpa Geraldo é o morador de rua Que é do Ademir Domingos Pinto da Silva Que era um ambulante Era um ambulante Estava Não participou Não foi a esplanada Chegou Depois Eu vou botar pra frente Essa enrolação aqui Permaneceu 4 meses Preso Do ponto de vista legal Como é que fica Ele assinou esse termo Mesmo com todos os Assim Todos os dados Que vocês colocam Que você coloca Gente Eles estão continuando Nessa conversa furada De nota de culpa Achando que nota de culpa É confissão Eles continuam Qual é a argumentação Que você faz Em relação a esse termo De culpa Ele assinou sem saber Ele assinou sem ler Por que ele assinou E que tipo E como é possível Isso é possível Ser anulado Qual é o peso disso Na instrução Desta ação penal E se isso pode Prejudicá-lo Numa avaliação Aí Num julgamento Pra absolvição dele Então geralmente Não existe Obrigado Gente Artigo Olha aqui Gente Olha aqui Vitor É só consultar No Google Exato o que você disse Ah sim Claro Eu sei o que eu tô falando Gente Da nota de culpa E eu tô puxando Aqui pra vocês Aqui Artigo 304 Eu não lembro Se é 304 Mas assim Se o preso Na hora da nota de culpa Se na hora da nota de culpa O cara não puder assinar Por algum motivo É só ter duas testemunhas Que assina por ele até Não precisa nem Nem ele mesmo assinar A nota de culpa É só a polícia falando assim Olha Você tem o direito A nota de culpa Gente É um direito do preso É um direito dele O preso em flagrante Ele tem o direito De saber Por que que ele está sendo preso Então a nota de culpa É um direito do preso Porque ele não pode ser preso Sem uma mínima explicação A nota de culpa É uma explicação da polícia Que diz pra ele Olha Nós estamos te prendendo Por isso Por isso Se é justo Ou não é justo Ele vai se defender Na justiça Mas a nota de culpa Pelo contrário É um benefício Para o preso em flagrante E essa mulher está dizendo Essa advogada está dizendo Que é uma nota de confissão Pelo amor de Deus É uma obrigatoriedade legal Nenhuma de você assinar Tanto que algumas pessoas recusam O Ademir é totalmente leigo Dantas Quando ele é preso É mantido Em um local Levado para um local desconhecido Mesmo ele Falando que ele era Só um vendedor ambulante Foi mantido Até a madrugada Do dia 10 Ali Em uma fila Para uma averiguação Para a liberação Ele entra Tem essa conversa Com os policiais Com o delegado E no fim Disponibilizam para ele Gente Eu não sou advogado Não sou formado em direito Mas estudo Porque as leis são públicas E eu estou abismado Uma coisa básica Que é uma nota de culpa Uma coisa básica Direito criminal Meu Direito penal Meu É básico É coisa de primeiro ano Pelo amor de Deus Gente Isso é absurdo Você tem que assinar aqui Ele falou Doutora Eu não tinha Eu não tinha noção nenhuma Do que era aquele documento Eu assinei Eu iria para casa Aí após a assinatura Eu recebi voz de prisão É claro Porque a nota de culpa É somente o recibo Falando assim Olha a gente vai te prender Por isso Por isso Não é questão de você aceitar ou não A nota de culpa Não tem opção de aceitar ou não É um direito seu Você tem que saber Por que você está sendo preso Pelo amor de Deus E me mandaram para o IML E depois foi a papuda Então ele não tem nem consciência Do que é isso Dessa nota de culpa E falar para você Em peso Em peso Me baseando pelo inquérito 4922 Que é o pessoal do dia 8 Que está em julgamento E muitos já foram condenados Essas provas colhidas No depoimento deles Lá na delegacia Isso foi usado Para embasar as condenações Ah é? Então assim O peso que existe É muito alto É muito grande Você admitir que cometeu Todos aqueles crimes Para mim isso é E as pessoas assinaram Esse documento Sem apoio de advogado Sem auxílio do advogado Não precisa ter advogado Não precisa A nota de culpa Não precisa ter advogado Se a pessoa nem assinar Porque olha na alfabeta Ou porque ela não enxerga É só ter duas testemunhas junto E as duas testemunhas Assinam a nota de culpa Lê para ela Fala assim Olha O senhor Isso aqui é uma nota de culpa Mas não é uma confissão Olha O senhor está sendo preso Pelo motivo tal Tal e tal Essas duas testemunhas Assinam a nota de culpa E entregam para o preso Acabou Pelo amor de Deus Eles continuam nessa Eles estavam todos ainda Desassistidos juridicamente É isso Desassistidos e desesperados E desesperados Achando que se assinasse aquilo ali Iriam para casa Essa era a promessa Uma averiguação E depois uma eventual liberação E não aconteceu O Odenberry fala Doutora Se eu soubesse Que eu seria preso E que eu estaria confessando Todos esses crimes Doutora Como é que eu ia confessar um crime Que confessar Meu Deus do céu Confessar Nota de Uma advogada Com 150 presos Ela representa 150 Pessoas do dia 8 E ela está falando Que a nota de culpa É uma nota de confissão Pelo amor de Deus Ó B Esse pessoal aqui Está falando Que vão me processar Acabou Isso aqui acabou Isso aqui é a confissão dela Que ela não sabe O que é uma nota de culpa Pelo amor de Deus De algo que eu nem estava Lá no local Eu não estava nas manifestações Eu não sou manifestante Doutora Em março Em março Eu tive uma negativa Do STF Em fevereiro De 2013 Eu tive uma negativa Da revogação Da prisão dele O indeferimento Do requerimento De liberdade Para ele Justamente Porque o STF Embasou Essa negativa Em Em uma situação Que ele teria No Twitter dele Uma manifestação política Gente Olha Eu estou abismado Gente Eu estou Olha Eu juro para vocês Eu já vi de tudo Aqui nessas lives Vocês me acompanham Mas isso aqui Para mim Gente É o Não dá Isso aqui Para mim Não dá Não dá Desculpe Desculpe Isso aqui Isso aqui é motivo Para denúncia na UAB Vocês vão me desculpar Uma mulher Uma mulher Advogada Que não sabe Que é uma nota de culpa E vai num programa De TV Com milhares De visualizações Programa do YouTube Com um cara famoso Dizer Que o cara assinou Uma confissão Na delegacia Que a nota de culpa É uma confissão Me perdoe Isso aqui É motivo Para Questionar A carteira De advogada dela Desculpe 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 Não dá Essa aí não dá pegulinha não Foi bom você ter tocado Nesse assunto Porque eu estava justamente Separando esse documento E a gente vai tentar colocar Queridos Eu quero agradecer muito A Nilce Ivana Radlich Nilce me perdoa Nem estou lendo os comentários Mas eu vi passar aqui Nilce Muito obrigado Por você estar conectada Querida Maravilhosa Eu vi a Nilce aqui no YouTube Não foi nem no Face Eu vi no YouTube aqui Porque fica um verdão Passa um verdão A Nilce falou assim Vitor Ela é totalmente despreparada Tanto que não tinha clientes E foi se aventurar em Brasília Querida Querida Eu estou abismado Com essa declaração da advogada Querida Gente a Nilce Ivana Radlich Ela é uma pessoa que me ajuda muito Sempre ajudou Sempre estava Estava na live aqui Há dois anos Desde que tudo era mato aqui Obrigado Nilce Um grande beijo Saudade de você Querida Onde nós De